Beleza pessoal, o blogueirinho do Gonçalves no Parque JK de Gonçalves Dias. Hoje o domingão tá lotado. Vai, Kêmen, eu não vou. Olha a filhota descendo, desce, Kêmen, desce. Olha a filhota aí descendo, ó. Pode descendo. Beleza, galera? Gonçalves Dias, Parque JK, sua alegria. Solzinho quente, favorável hoje. Olha as piscinas lotadas, gente. Lotada. Aqui no Gonçalves, gravar o vídeo só pra mostrar pra você a maravilha também da minha cidade, claro. Gonçalves Dias, Maranhão, né? Tem um parque JK, aí piscinas adultas e infantis, viu, pessoal? Ambiente tranquilo, familiar, lazer, curtição. E temos self-serve, tudo de bom. Cerveja gelada, atendimento 100%. Temos também aquela cerveja, aquele almoço, aquele tira-gosto, tudo de bom. É o porco, o parque JK de Gonçalves Dias. Maravilhosa. Não é, Kêmen? Olha a minha filhota aí descendo, ó. Tapada. A gente mostra. Tamo junto. Misturado. Beleza, pode ir, Caminho. Vamos no Gonçalves aí, ó. Maravilha. Beleza, beleza, beleza. Beleza, galera. Olha o giro. Olha o giro. Olha. Tapado hoje, hein? Tamo junto. endsi gehen-o. Fale o giro.